o canal Outra Liga recebe perguntas direto de gente que fala, pô, você falou tanto com futebol nos Estados Unidos porque parou, eu falei, parar não parei futebol nos Estados Unidos, principalmente universitário, tem seus momentos no verão, tem essa disparada, esse começo e tô falando com o campeão aqui de uma Summer League, né Vinícius seja bem-vindo obrigado aí Jorge pela oportunidade de trocar uma ideia e é, tô animado, vamos pra cima olha, eu por algum motivo, não sei qual nessa busca aí nos últimos dois anos e meio de canal acabei falando com um da Agostinho acabei falando com o Bosqueiro, que são dois ex Oral Roberts o Bosqueiro também é ex dos Atleticos, e quando tava o Comecinho dos Amistosos, o time bateu um time grande, um time profissional eu falei, caramba acho que vai longe, eu não sei agora, não sei se você já tava nessa época no time, mas vocês achavam que é um tão longe como chegar? cara, então tiveram duas competições, né teve a Open Cup que foi aí que a gente bateu que a gente ganhou do FC Tulsa e jogou contra o Sporting Kenta City que é o time da MLS e aí depois agora teve a NPSL que é a a Liga de Verão, mas sinceramente a gente sabia, porque é a segunda vez que a gente jogou contra na Open Cup, no caso na Open Cup a gente já sabia que a gente tinha a possibilidade de ganhar do FC Tulsa porque a gente jogou contra eles perdemos pra eles no ano passado e foi um jogo bem parelho eles ganham da gente de 2x1 a gente metou pressão na casa dos caras então tava com aquele gostinho de quero mais já na NPSL sinceramente a gente começou a temporada já falando não, esse é o ano que a gente vai ser campeão nacional que a gente meio que vem batendo na trave desde 2019 então pô, já tava na hora honestamente mas é difícil prever quem vai ganhar porque os campeonatos de tiro curto às vezes, sei lá se algum time vai lá traz algum cara dá uma liga louca a coisa acontece e não foi fácil ser campeão também pelo menos eu não vi o jogo ao vivo mas pelo que eu li e tentei buscar informação não foi nada tranquilo não, fácil pô, fácil nunca é e no caso tipo, a gente foi o maior sufoco na final da conferência ainda ganhamos de acho que 2x1 ou 1x0 foi tipo, por um gol e no finalzinho a gente tava se defendendo os caras fizeram um gol que tava impedido então fácil nunca é mas é graças a Deus a gente conseguiu conseguiu finalmente finalmente ser campeão porque já tava disputando no Open Cup por causa de tá terminando sempre bem na NPSL correto ou não? exato então na se eu não me engano pra Open Cup se classificam os 4 ou 8 melhores times da Liga então no ano passado a gente perdeu nas semifinales nacionais então fomos top 4 da Liga então foi por isso que a gente ganhou a vaga pô, e agora com o título quanto que muda de visibilidade? eu não tenho ideia de quanto o impacto numa Summer League muda por exemplo eu falei já com o jogador que tá no Miami United ou no FC Miami perdão e fez uma o SLA League 2 super boa há uns 3 anos e foi crescendo mas ele já tinha sido visto pelo time da SLA League 1 e tudo e acabou crescendo mas enfim acabou sendo uma vitrine quanto que é uma vitrine eu não tenho ideia de um torneio de verão por exemplo cara é é uma vitrine porque você foi capitão também do time né sim sim sou capitão já faz um desde a temporada passada e engraçado que você falou do Miami United porque no meu primeiro ouro no Tulsa Atletics eles jogavam na NPSL e a gente perdeu nas quartas de final de nacional pra eles aí a gente perdeu em 2019 no verão né no Summer e aí no Fall eles já viraram um time profissional então e aí tipo acho que eles trouxeram o camisa 10 e o 9 vieram pro FC Tulsa então foi uma experiência foi na verdade minha primeira experiência jogando contra o time profissional foi jogando contra esse Miami United mas em questão da visibilidade não a visibilidade gigantesca eu dava dando uma olhada online 12 mil pessoas assistiram um jogo na nossa casa sim na nossa casa tiveram 1500 a 1700 pessoas e é tem olheiro de universidade olhando tem olheiro de time profissional olhando tem por exemplo nosso atacante Luiz tem um time profissional que que já quer ele é daqui a dois anos quando ele se formar que já quer pelo menos manter contato com ele então é sempre tem alguém olhando sempre tem alguém olhando e e competindo em alto nível chegando tão longe quando a gente chegou é é um pô uma estrelinha da hora pra colocar no currículo né e é curioso que não é o time mais rico da cidade mas é o time que tá batendo o rival né então o da Costa que eu achava que era a referência acabou indo embora pra mim não sobrou muita referência na FC Tulsa agora não sei como é que é então na verdade eu conheço alguns bastante jogadores até da FC Tulsa e toda vez que eu troco ideia com eles eles falam que foi loucura os caras terem trocado o Rodrigo ele não é um craque craque eu joguei o cara é um maestro lá no E-Membs até agora chegou vira um time maço não é loucura ele joga muito fácil ele dá dois toques na bola mas esses dois toques que ele dá é é absurdo ele é outro nível esse cara assim é esse cara é diferente que já também passou pelo canal assim como já entrevistei muita gente e eu sempre pergunto como é que chegou nos Estados Unidos cara porque você já fez faculdade fez o tempo todo aí mas quando é que você chegou e como você foi parar nos Estados Unidos cara então eu joguei minha vida inteira eu comecei a jogar futebol tarde comecei a jogar com sete anos mas bom tarde sete anos aqui no canal é que eu já entrevistei tanta gente tem cara que começou com quinze assim tem de tudo tem cara que virou profissional aos vinte e nove é então mas eu comecei a tipo me interessar mesmo querer ir pra escolinha com sete anos aí comecei a jogar comecei a ir bem na escolinha comecei a me destacar no time da escola aí um amigo meu me levou pra um centro de formação o Carolina e fiquei lá lá eles me levaram pra fazer avaliação em vários times nunca deu certo nunca fiquei muito tempo acho que o máximo eu fiquei dois meses no Inter mas bati com dezessete anos eu lembro eu recebi um um não do Nacional fui fazer um peneirão lá eu recebi não eu falei não não quero mais vou largar e aí um dos caras que ajudava lá o Guga da MVP ele me apresentou a ideia de jogar nos Estados Unidos me apresentou a ideia mostrou o vídeo da Notre Dame que é uma das D1s mais alto abelou também pegou a faculdade o Dallas Cowboys universitário o time dos Estados Unidos 100% aí eu falei cheguei em casa a gente teve uma reunião ele falou e tudo cheguei em casa eu falei meu pai pai é isso que eu quero nem pensei duas vezes e aí eu fiquei isso deve ter sido o que em novembro comecei a treinar lá no MVP em dezembro e fiquei seis meses me preparando buscando fazendo vídeo buscando bolsa estudando inglês e bom depois de seis meses eu fui pra meu objetivo meu sonho como eu tinha como o cara tinha me mostrado a Notre Dame aquela puta produção puta estrutura tudo do bom e do melhor era ir pra uma divisão um então nossa tava dando a vida eu e um parceiro no caso se você conhece o Romulo e o Felipe você deve conhecer o Luca Luca Rodrigues zagueiraço esse eu quero falar ainda não falei porque eu tava achando que o time dele ia chegar na fase final como chegou e chegou o rival né exato esse eu quero falar um tempo jogava muita bola e faz gol pra caramba como zagueira sim sim o Luca é meu meu irmão aqui no caso tem tem uma foto aqui no meu quarto que ele que ele que desenrolou e enfim escreveu um textinho o Luca é meu irmão dos meus é se o Luca estiver vendo aí vou voltar a te encher o saco pra te aparecer aqui não fechou com certeza ele quase não gosta disso daqui pô uma oportunidadezinha pro Luca colocar a cara na rede social não tenha dúvida mas é que várias vezes esteve quase quando tava em Kentucky tava chegando assim falei vou esperar que vai daí foi eliminado no finalzinho do jogo falei vamos deixar na próxima daí chega no time dele vai sair o League 2 não foi mas na hora certa vai vir porque o cara joga muita bola sim o Luca é craque então eu conheci o Luca lá no MVP e meu por seis meses a gente tava com o mesmo a gente até resenhava a gente zoava falava não porque o Luciano um dos dirigentes lá do MVP falava não você e o Luca tem perfil D1 mas nunca falava pra gente não perfil D1 mas nunca chegava nenhuma proposta de D1 e a gente dando a vida o moleque ia lá treinava uma hora no campo que tinha o campo da Vigor a gente treinava três os moleques treinavam duas horas a gente treinava quatro era absurdo a gente ficava a gente colou um no outro e treinava muito aí acabou que nenhum dos dois conseguiu oferta de divisão um eu fui pra Carnal Street ele foi pra Benedictine mesma coisa a gente deitou jogamos bem fui campeão pra caramba lá e aí o Luca conseguiu não sei como vir aqui pro Tulsa Trelix em 2018 jogou bem no verão e o técnico McCurdy ele recrutou o Luca aí ele ficou uma ele ficou o Spring do ano seguinte jogando treinando com a Waryu acho que ele não podia jogar ainda e os caras tiraram pra ele e perguntaram se conhecia alguém que eles estavam procurando o volante ele mostrou o meu vídeo e aí foi na hora o McCurdy mesmo curtiu muito e e me trouxe então foi assim que eu acabei aqui na aqui em Tulsa aqui na Waryu no caso devo muito ao Luca sempre falo pra ele vai ser estudado com esse moleque mas tem muito eu ouço muita história assim porque o mercado é grande as pessoas ainda precisam de recomendação tudo e pô ninguém vai recomendar alguém a toa porque também vai se prejudicar certo então eu vejo que acontece muito e não é só no universitário hein cara no profissional acontece ainda bastante eu não sei por exemplo aqui o canal chama Outra Liga eu falo muito além de La Liga e Premier League outras ligas cara acontece demais e mais muita recomendação e transforma a carreira de muita gente então foi assim que você chegou em Oklahoma foi assim que começa a tua trajetória no universitário daí que não sei se no passado tinha muito brasileiro mas acabou passando bastante brasileiro muito cara bom sim agora você chega a se formar tudo como é que é esse momento pra você porque são duas coisas que eu acho muito difíceis hoje em dia acho que tá muito difícil chegar em D1 eu vejo por exemplo toda vez que anunciam o cara chegando são poucas D1 famosas que tão pegando brasileiros são os caras que já passaram um monte de base e cara são muito poucos 15 17 são muito poucos tá difícil pra caramba e virar profissional nos Estados Unidos também é muito difícil né não sei se hoje eu sei com certeza os caras aí de assessoria vendem muito você vai pro MLS tudo cara MLS esquece cara isso aí é um negócio que tá mal feito esse passo a passo mas mesmo pra virar profissional numa ESL é complicado né não é complicadíssimo é mais do que nada é o fato de que eles só podem ter três brasileiros três brasileiros três internacionais exato então você pensa você tá concorrendo com todos os internacionais por três vagas sei lá quantos times tem você tem 20 times vamos ser 60 vagas pra pra todo mundo da divisão então é é muito complicado o MLS realmente você tem que tá em outro nível quem eu tô sendo honesto eu achava eu acho que o Luca devia pelo menos ter tido uma chance pra ir pra uma pro draft mas agora eu tô colocando todas as minhas fichinhas no no Felipe porque o Felipe também é outro ele é diferente agora tá em Syracuse apostou todas as fichas lá e não o Felipe ele é fenômeno você pode perguntar eu joguei uma temporada minha última temporada na ORU foi a primeira dele lá você pode perguntar pra qualquer qualquer pessoa de Tulsa esse moleque é ele é fenômeno ele é eu tava acompanhando os jogos deles no MENAS é que ele acabou entrando pouco mas ele adora postar os reels dele de jogadas malucas de entortar os caras ele é outro ele é outro o que esse moleque chora pra uma mídia pra uma resenha bate o papo com ele no Starbucks foi engraçadíssimo foi muito bom era resenha porque a gente tava no treino tipo lembro num jogo a gente tava num jogo fora de casa jogo pegado tipo pô o jogo todo mundo quer ganhar né óbvio e esse moleque vocês já devem ter visto ele adora dar carretilha ele adora dar carretilha pra trás ele gosta dos negócios que foi e aí mas o jogo tava mal pegado tipo eu tinha maior relacionamento bom com ele mas o moleque do time tinha alguns que que não entendia muito bem e tal e resenha brasileiro tinha jeito brasileiro de jogar e ele tentou acho que dar uma caneta pra trás perdeu a bola um americano que no caso mora comigo agora começou a descascar ele e eu era o capitão da War U também aí eu fui lá e comprei a briga do Felipe falei moleque não cala a boca deixa o moleque jogar não sei o que firmeza aí eu falei pro Felipe Felipe mano me ajuda aí pô vamos jogar né vamos fazer o gol deu 5 minutos o moleque tá na bandeirinha descanteio eu tento dar uma carretilha perde a bola de novo aí eu falo não mano aí você me enterra você acaba comigo eu não sei como te defender mas não só esse moleque é diferente ele vai ele vai chegar assim chegando bom eu gosto de acompanhar a trajetória quando eu entrevistei o Romulo entrevistei quando ele tinha acho que ele tava pra jogar ainda no Tursa Atletica na última temporada entrevistei agora nas Ilhas Faro vim falando com ele também o Romulo é é o outro que fez uma trajetória muito diferente e que mostra esse caminho de repente pra quem quer seguir na bola tem que ser um pouco da zona de conforto né ah não mil por cento tipo se você quer chegar meu você quer tem níveis né tipo se você só quer jogar futebol nos Estados Unidos tem que sair da zona de conforto já de um jeito incrível que é sair da sair do do bercinho de ouro né sair da casa dos pais que já é um bagulho complicado se tu quer chegar numa divisão 1 você já tem que sacrificar muito mais coisas se tu quer chegar no profissional então tipo o Romulo ele ele foi com a cara e a coragem lá pra Silvias Faro acho que tá com 6 gols agora pois é né zagueiro meteu 6 gols o último gol dele eu não comentei nada com ele foi porra mas tá querendo fazer gol o cara se jogou lá no ataque esses moleques esses moleques tudo é figura todos os moleques passaram aqui é tudo figura e tô vendo que você é também agora mesmo figura capitão nos dois lugares qual que é o critério pra ser capitão tem por exemplo eu falo com gente no mundo inteiro na asa é um negócio mais quadrado o que te fez virar capitão aí por exemplo cara sincero então começou tudo na URU porque foi o primeiro lugar que eu fui capitão e foi meio inusitado porque eu cheguei eu cheguei de uma naia que eu cheguei joguei a temporada com o Athletics em 2019 aí chegou agosto tava treinando com o time não sabia nem o nome dos moleques eu acho que foi tipo duas três semanas na terceira semana eu lembro que eu tava até puto porque eu tava comendo a bola nos treinos mas os técnicos tava meio que tipo levava o time titular ali e aí metade das vezes me levava com o time titular metade das vezes não e eu já tava ficando meio pá assim porque eu achava que eu devia e achava que eu devia ser dono da posição porque eu tava realmente treinando muito bem aí eu tava pensando em trocar ideia com os técnicos não pra pra reclamar mas pra perguntar qual que era a situação aí nesse dia eu recebi uma mensagem Vini quero que você e o Gustavo venham aqui na salinha o Gustavo também era um moleque que tinha acabado de chegar aí os caras chegaram e falaram não a gente tá vendo tua intensidade como você cobra os moleques como você toma a responsabilidade e tal e a gente quer que você seja capitão a gente tá vendo uma lacuna no time em liderança que é que você we wanted to step in the road a gente quer que você cresça nesse sentido e aí desde o meu se não me engano eu acho que eu joguei dois jogos de pré-temporada sem ser capitão e desde então virei capitão aí uma coisa leva a outra aí você vira capitão e aqui os caras falam muito sobre a cultura do time falam muito sobre tipo o que você faz the way you do anything is the way how you do everything como você faz qualquer coisa como você faz todas as coisas então eles meio que vão entrando na tua cabeça e você começa a tipo se cobrar mais pra ser pra ser um bom líder e aí a partir disso eu comecei a pegar gosto pela coisa e não sei no Tulsa Trex já era minha terceira temporada no ano passado o capitão ele recebeu propósito pra jogar na Nova Zelândia eu acho Austrália não sei tem gente que vai longe mesmo literalmente e aí os caras me chamaram pra uma janta eu achei que eu tinha feito alguma coisa e eles falaram o Joe tá vazando a gente quer que você seja o capitão mas peraí de 19 pra cá então você tava batendo na trave toda hora com o time exato 2019 a gente perdeu e todos os anos a gente perdeu pro campeão nacional 2019 a gente perdeu nas quartas de final de nacional 2021 porque 2020 não tem 2021 a gente perdeu na final do nacional 2022 ano passado a gente perdeu na semifinal de nacional e esse ano finalmente campeão nacional ó galera assim quando você olha o US Open Cup é um pouco difícil porque é um mata-mata o negócio assim mas é muito diferente um time de UPSL de NPSL de USL League 2 como comparável é e por que dá tão certo esse teu time do Satellite então dá é tipo é tipo uma escadinha mas como posso explicar tipo os times os melhores times de UPSL pode bater em time de pode bater em time de USL League 2 os melhores times de NPSL pode bater em time de USL League 2 os melhores times de sabe de Championship né exato então tipo no topo é bem equiparável mas por exemplo e o PSL o nível nível médio é bem baixo é mais baixo NPSL o nível médio é um pouco mais alto mas tipo no nosso time a gente começou a ver que pegou o time de qualidade mesmo quando foi vai para as oitavas de final do Nacional tipo na nossa conferência tem uns times bons mas é mais tipo brigado os caras tipo quer bater na gente a gente teve um o único jogo que a gente perdeu no ano os caras literalmente furaram a bola mano tipo a gente no segundo tempo eles estavam ganhando de 1x0 no segundo tempo a gente deve ter perdido uns 20 minutos com o cara fazendo cera no chão e o árbitro deu acho que 4 de acréscimo então é uma escadinha tipo geralmente o time de USL League 2 é melhor do que o time de NPSL mas eu com com os meus com os meus garotos aqui a gente a gente se garante contra contra qualquer um que pode ganhar pode perder mas que a gente vai bater de frente eu não tenho dúvida sim aí eu super encorpe a Lamar Hunt acho maravilhosa por causa disso é um dos poucos eventos realmente democráticos nos Estados Unidos em esporte como um todo nos outros esportes nem tem algo similar seria legal e mostra que tem muita gente querendo jogar agora não tem o time quem joga é uma base de Darrell Roberts então tem como que tem vai uns 5 ou 6 moleques eu o vou falar o nome aqui eu Joe Ruiz Bryson Ug e agora o Rio vai 5 moleques que a gente já está calejado que a gente já está desde 2019 2021 no caso do Rio e e aí de resto sempre alguns moleques da 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 Ora Roberts porque a gente vê que tem uma parceria o nosso o Head Coach de 2 anos atrás ele era assistant coach lá o Head Coach do ano passado era assistant coach lá então a gente tipo tem uma parceria quando vai trazer moleque põe o moleque primeiro pra jogar aqui no Atrex pra tipo testar o moleque pra ver como que ele é e também pra alguns moleques da TU University of Tulsa que é da cidade também mas além disso é os moleques daqui local os moleques da de Tulsa mesmo e sempre sempre vende uns 3 ou 4 de umas universidades X e mas é curioso porque os outros times também são mais ou menos formados assim certo? boa parte deles pelo menos mais fortes não é? sim, correto mas mas o teu da Liga está sempre lá e que agora chegou sim e também tipo a gente conhece a gente conhece muito bem esses 5 que eu falei eu estava resenhando depois de eu contra o Spawn Kansas City com o Joe que no caso ele jogou na War U também comigo ele foi vice-capitão a gente acho que a gente deve ter jogado não sei agora porque teve essa temporada ainda mas a gente deve ter jogado tipo uns 50 jogos juntos pelo Atletics menos vai uns 40 jogos juntos pelo Atletics e a gente perdeu sei lá 6 desses 6 jogos que a gente perdeu um foi FC Tulsa outro foi o Inter Miami FC Tulsa que é time profissional Inter Miami que virou time profissional um ano depois Spawn Kansas City que é da MLS e aí tipo a gente perdeu uns 3, 4 jogos da Liga então tipo a gente está muito calejado a gente se conhece muito bem e tem uma mentalidade muito boa no grupo muito boa é absurdo ou seja enfrentar o time da MLS agora nem foi uma surpresa pra muita gente deve ser um choque cara foi eu não sei mais qual foi a a melhor experiência que eu tive que eu tive no futebol porque porque esse final de semana foi absurdo foi aí o jogo como foi os pênaltis e foi uma loucura e depois todo mundo correndo 1500 pessoas correndo pra dentro do campo foi absurdo mas jogar lá na MLS jogar no estádio do Sportacus City contra ah foi no Mercy Health lá é no Mercy Health né o estádio da hora a seleção vive jogando lá né é absurdo então lá é o centro de treinamento do Sportacus City e o centro de treinamento dos Estados Unidos da seleção dos Estados Unidos ah por isso que sempre joga lá também então sim então a gente foi tipo deu os caras deram um tour pra gente a gente viu as instalações deles mano pra você ter noção tua camisa ali é do Alan Polido o cara tem 900 mil seguidores 900 mil seguidores no Insta acho que 50 40 e poucos jogos pela seleção do México foi uma tipo tá dividindo o campo com esses caras tá competindo com esses caras foi experiência única e no ano que vem vamos viver outra vez agora a gente tá de resenha falando que ano que vem a gente não vai só jogar contra o time da MLS vai ganhar um jogo porque o segundo jogo porque o primeiro jogo tipo meio que fica na região mas o segundo já pega time de todo de todo quanto é canto e quem tá na MLS agora o Messi o argentino é o argentino lá o baixinho então a gente fica todo mundo fica resenhando mano tem que ganhar tem que ganhar mais um jogo pra gente pegar o Messi pra gente pegar o Messi tem que pegar o Messi e é esse é o esse é o objetivo e é loucura o fato de que a gente fala de resenha e tal mas tem uma pequena difícil mas a possibilidade real de uma praia dessa acontecer é que eu não sei como que é o critério né o US Open Cup nesses cruzamentos que ainda são regionais até boa parte certo sim o primeiro o Yoko a Roma não tá perto de a Flórida tá ligado não tá perto mas essas ideias se a gente ganhar se a gente passar a gente chegou na terceira fase se a gente chegar na quarta fase a gente vai ficar mais perto talvez talvez mas mesmo assim é muito difícil não sei se é mais provável de alguém da Flórida aí algum time de repente o próprio time que ganhou o PSL que é da Flórida também tá ficando cruzando em algum momento é é então mas não sei se você viu aquele jogo aquele jogo também foi loucura o que a gente se defendeu nosso zagueiro tava na pequena área tipo os cara tava tocando a bola na tipo certinho em frente da nossa grande área o jogo inteiro os zagueiros dos caras tava quase no na metade do nosso meio de campo foi absurdo agora vamos lá você se dedicou bastante ao futebol você ainda tem alguma ambição de virar profissional em algum outro lugar nos Estados Unidos como é que tá até o momento que você já é formado você tem você tá terminando master's em esportes esportes isso qual que é o momento do Vini porque eu já falei com o jogador que acabou indo pro arena eu vejo o cara que foi trabalhar em clube tem conhecido que tá trabalhando formou lá no norte acabou indo trabalhar no clube da MLS qual que é o momento do Vini aí o que você tá buscando além de obviamente querer cruzar com o argentino cara é o seguinte eu sou eu sou um apaixonado um lunático fanático do do futebol então tu me perguntar qual que é o teu maior sonho jogar futebol se eu tivesse oportunidade se amanhã o UFC 2 você me chamasse não duvide esse canal aqui é meio louco tem cada história doida aqui eu falo que ele costuma dar sorte claro que eu busco as pessoas certas também certo? sim não estamos aqui falando à toa eu te ouço mas também ao mesmo tempo eu sou bem realista eu sei eu sei que eu sou bom eu sei quão bom eu sou mas também sei que tem tem gente de outro nível o negócio que pega aqui muito é a parte física que no caso é até resenha eu vou pro Brasil vou jogar um um fute com os meus parceiros ou sei lá vamos pra praia os moleques falam não Vini você corre muito não Vini você é só físico nossa Vini não Vini foi pros Estados Unidos virou uma máquina não sei o que e eu tento falar pros caras eles acham que eu tô de resenha mas realmente é verdade aqui nos Estados Unidos você já encontrou uns caras que tem um físico absurdo em todos todas as valências o cara é muito rápido muito forte muito resistente e esse é um negócio que eu não tenho também é óbvio não mas ó eu acho que é um negócio que vai começar a quebrar paradigma você vê uma seleção feminina caindo desculpa não joga um futebol atualizado joga um futebol força isso é verdade não então tem que ter um masculino também viu cara agora voltou o Berhalter também vai bater de frente vai quebrar a cabeça entendeu então não óbvio tem que ter um tem que ter um tipo um equilíbrio né mas enfim voltando pra pergunta o argentino é sobrenatural é mas ele não é esse cara físico eu entrevistei o Luquinhas um cara tava na Polônia hoje é o 10 do Red Bull New York o cara é baixinho não é físico nem nada e o que faz esse equilíbrio então os poucos tem que mudar essa cabeça é aqueles Estados Unidos os cara devagarzinho tão quebrando essa ideia mas ainda eles tendem muito pro pro jogador físico se tiver um jogador que é um um 7 com a bola no pé mas um 9 é fisicamente eles vão pegar esse cara na frente do cara que é um 10 com a bola no pé mas é um 7 fisicamente certeza absoluta já vi isso mil vezes então mas enfim cara eu sinceramente sou muito muito grato a Deus porque eu acho eu tipo eu tenho tinha os meus sonhos meus objetivos e de um jeito ou de outro eu fui dando tipo checklist fui dando check em todos eles só nesse ano nesses últimos 6 meses eu joguei pra 12 acho que foram 12 mil pessoas no estádio do Sport Kansas City contra jogador tinha um cara lá que jogou no Barça foi campeão da Liga Espanhola foi campeão da Liga com o Barça acho que em 2011 então joguei nesses estádios pica bati em time profissional bati no FC Tulsa eu tinha oportunidade de treinar com o time de USL Championship com o Charleston Battery no meio do verão então e agora sendo campeão nacional então sinceramente minha carreira eu estou bem realizado estou bem feliz mas queria eu falei óbvio se o FC Tulsa se alguém me dá uma quiser repor um meio acho que está aí apesar de um primeiro volante para distribuir o jogo eu estou eu pago passagem de avião vou de bicicleta se precisar estou lá no outro dia certeza você sabe que esse canal aqui é curioso porque eu fui muito atrás de jogador de college depois que o Marshall foi campeão e muito brasileiro Gabriel falou com o Gabriel já? então aí tinha um monte de brasileiro lá o Gabriel nem era o cara que estava mais badalado na época eu fui falar com ele não é que o único cara que eu falo ele vai parar no NFL Championship aí está arrebentando aí eu falo com com o Bosqueiro o Bosqueiro veio profissional na Europa eu sempre falava pô quem quiser arriscar tem que ir para a Europa ele foi e apareceu lá eu falei no vídeo cara tem cada coisa aqui nesse canal que é um negócio que o Biel morou aqui comigo também jogou no Tursa Tregs por um verão quem? desculpa? o Gabriel Gabriel Alves Gabriel Cides sim, sim, sim eu não sabia que tinha passado contigo a gente vinha pra caramba a gente vive trocando ideia também e eu falo que a gente falou duas vezes na vez que eu entrevistei ele fez o primeiro gol como profissional eu falei sou pé quente se eu tinha patrocinado pela Coca e pela Tic Filé me dá uns cupons pelo menos tem até os patrocínios lá tem uns negocinhos acho que Gatorade também? então pô pelo menos paga assim a sorte que eu trago sorte que eu não precisei agora com vocês são campeões exato e você tava me falando fora do Dark você tem uma rotina cara, maluca pra conseguir conciliar tudo isso como que é a vida pós-formação faculdade? nossa, é loucura tipo muda um pouquinho pra cada pessoa mas é é bem complicado porque cara, comigo você continua em Oklahoma certo ou não? eu continuo na mesma cidade tô no caso do lado da Oregon eu jogo bola desde os sete anos que eu comecei a jogar mas tipo na escolinha e eu jogo sério querendo ser profissional querendo chegar no alto nível desde os treze sim, desde os treze que eu treino todo dia todo santo dia dos treze anos até quando me formei com vinte e dois é tipo meu schedule minha rotina tava feita pra mim eu tinha treino de um lugar aí final de semana eu tinha jogo em tal lugar aí cheguei aqui nos Estados Unidos viagem pra pra lugar X e Y tudo tipo e aí os caras os advisors faziam as suas classes tu andava junto com os moleques do time a partir do momento que você se forma você tá os caras te jogam no mundo real e aí você tem que você acha que você tá preparado e no caso você tá mas tipo você você tem que descobrir muita coisa eu e o Romulo no caso a gente ficava zoando que a gente era os reis do figure out figure out é tipo desenrolar é descobrir como fazer as coisas então tipo eu tive que pô descobrir como fazer dinheiro que eu já não tava mais morando nos dormitórios tava morando aqui tinha que me manter descobrir como começar a buscar emprego como pô comecei no emprego e recebia quase não recebia o mínimo acho é recebia o salário mínimo e aí eu tinha que dar outros corres tipo tava me matando jogando liga mexicana pra fazer um dinheiro no extra então esse pós geralmente é complicado e é uma parada que quando quando você tá na loucura do do colégio do futebol você não raramente eu conheci sinceramente geralmente são jogadores que não que não são muito bons que não tão jogando que eles tão mais focados nisso daí começa já sabe que de repente aquele caminho não tem tanto ele já vai buscando outros né exato eles começam a fazer internship começa a fazer estágio começa a trocar ideia com o pessoal pra pra desenrolar isso daí mas é um com certeza é um bar que demora um tempinho pra você se pra você se situar porque é uma parada completamente diferente que você tá acostumado toda a sua vida praticamente uma coisa uma coisa que eu acabei descobrindo aqui no canal é que tem muito cara que segue no esporte eventualmente virando um assistant coach com até um escambo de um MBA alguma coisa assim e acho que vai acabar formando muita gente boa não sei você busca algo similar também ou quando você tá se envolvendo ainda no esporte além de obviamente tá agora sendo campeão tá de olho na próxima temporada agora num torneio nacional mas nesse mundo que esporte é um negócio muito grande em Estados Unidos não só é um puta business então eu pensei sobre mas eu também graças a Deus meus pais meus pais são sensacionais você quer falar de exemplo de ídolos são meus pais que eles sempre colocaram na minha cabeça que tu tem que estudar tu tem que meu pai ele é muito inteligente minha mãe também então ele sempre colocou na minha cabeça que você vai ser bom no futebol mas com as notas tem que estar boa também você tem que gostar de futebol mas tem que ter outros tem que ter outros interesses então eu também gosto me interesso bastante por por business pela empreendedorismo negócios essas coisas todas e eu vejo um retorno financeiro maior nesse nesse lado então tipo por exemplo agora demorei um pouco pra chegar aqui em casa porque eu saí do meu trampo e eu fui dar treino pra uma molecada num num time aqui mas é mais tipo como um hobby barra pra fazer um dinheiro extra o que eu tô o que eu realmente tô focado é tipo na minha carreira no mundo dos negócios vai posso colocar assim mas realmente eu tenho muito amigo muito amigo que vira assistant coach que vira não sei que fica envolvido nisso daí porque como eu falei é muito difícil você sair é complicado olha eu falei com um cara que ele se formou no college no começo dos anos 2000 aí ele foi trabalhar com hotelaria aí na Flórida e começou a treinar os meninos ele queria treinar os filhos dele não tinha que entrenar se começou a dar aula aí começaram a ver que ele era bom nisso pediram mais aula aí ele começou a achar que podia virar um negócio virou o FC9 é mesmo? o Fábio a história dele é incrível esse é um país muito bom pra empreender e eu acho que principalmente pra quem tá fora dos grandes centros eu não sei se você concorda não com certeza os Estados Unidos cara é muito não vou falar que é fácil mas é muito mais acessível tu fazer uma vida tipo com um nível brabo com um nível alto do que no Brasil no caso não tem não tem comparação tipo o quanto tipo tua capacidade pra fazer dinheiro eu falo aqui nos Estados Unidos você não tá fazendo dinheiro é porque você ou você é lento ou porque você não quer qualquer lugar dá pra você qualquer esfera qualquer coisa que você seja bom dá pra você fazer dinheiro de qualquer jeito seja dando treino pra quincinha seja cortando cortando grama sendo garçom aqui também eu já fui de tudo já trabalhei com todas as paradas pra fazer um fazer um dinheirinho no fim do mês é porque se no Brasil às vezes por exemplo eu falo tem um outro canal lá o meu que é o podcast do Jorge que eu entrevisto o pessoal pelo Brasil no Brasil cara é difícil se eu não estiver num grande centro de futebol não só pra futebol pra fazer qualquer coisa você tem que ser funcionário público ou tem que ser dono de algum estabelecimento antigo nos Estados Unidos não cara de repente você tá num estado isolado você consegue montar um negócio tem teu público e dá pra desenvolver não tem tanta burocracia isso aí tá aí a prova você tá em Oklahoma que é do mesmo centrão mas cara dá né quem tá disposto a se deslocar ainda consegue abraçar a oportunidade em tudo quanto é canto do país o próprio Felipe foi lá jogar no Maness lá também outro estado agora foi jogar em Vermont ou seja pô sim você tem disposição você tá disposto a colocar a cara a cara tapa você literalmente sai o limite e graças a Deus sempre que eu você falou Felipe Romulo Luca Biel todos os moleques que são meus parceiros são pô exemplo vivo isso daí os moleques que são desenrolados vão pra cima e tão aí conquistando tudo então por coincidência acabei trazendo a tua turma aqui faltava você aparecer mas veio no momento certo que eu tava pensando não vai ter alguma Summer League aí com os brasileiros brilhando e pô teve muitas batendo na trave a tua teve pênalti mas viveu ganhou conseguiu tem agora na história essa conquista pra ti né Vini exato exato absurdo ainda não tá meio caindo a ficha coloquei a coloquei a medalha ali aí desde sábado toda noite eu tô indo dormir eu fico olhando porque eu tenho uma de semifinalista que a gente perdeu a final eu fico olhando pra ela eu fico mano será mesmo que eu ganhei essa parada ainda não caiu a ficha então agora vai ter que ser na Lamar Hunter então o próximo passo agora esse é o objetivo esse é o objetivo porque eu fico torcendo pra um Cinderella Story na US Open Cup é que cada vez tá mais difícil é fato que os times da MLS tão levando mais certo eles estão se preparando tão vendo mas nada nada teve um Sacramento chegando no Republic mas pô é uma vitrine super interessante né cara às vezes em 3, 4 jogos pô cara e no nosso jogo mesmo eu não vou mentir a gente foi porque por exemplo contra a USL Championship é um nível que como eu falei muitos dos jogadores jogaram D1 então é um nível óbvio os caras são acima mas tipo tenho muito amigo que nesse verão foi treinar lá com eles tipo eu treinei com o time de USL Championship é o nível não é tão diferente assim mas chega na MLS é os 500 então os caras dominaram a gente deve ter tido diria eu uns 77 80% de pós de bola mas não sei se você viu ficou sabendo com 30 quanto foi tipo com 25 minutos de jogo a gente teve um pênalti o jogo tava 0x0 e o nosso nosso jogador mais experiente que no caso jogou na MLS ele fez o gol de empate no sábado ele perdeu o pênalti tava 0x0 podia ter ido 1x0 pra nós aí ia fechar a casinha até nossa o problema é que a gente já tava com a casinha muito fechada acho que na verdade esses times acabam sobrevive prevalecendo no segundo tempo porque tem banco né cara tem mais fôlego então um dos negócios obviamente todo mundo lá é muita qualidade muito nível muito alto técnico tático mental emocional mas o negócio que mais me espantou foi o nível físico dos caras porque não foi não era só porque tem jogadores que tipo eles são é esperado dele ser rápido tem o Ponta tinha o Ponta lá com o cara o Kinda que era pra ele ser rápido ele foi tipo entre os MVP do negócio tinha o Alan Polido era pra ele ser rápido porque ele é o designated player que recebe muito e jogou pra seleção do México é mas eu lembro que teve uma bola que tipo eu ganhei no meio de campo e aí dois caras não o jogo inteiro os caras dando sprint na tua direção loucura 90 minutos o cara dando sprint na sua direção mas eu meio que tipo eu dei uma meia lua no cara e aí eu o cara não esperava ele tava de costas e eu dei três passadas e eu falei caramba mano ganhei vamos ver o que eu vou fazer com a bola que pica do nada o cara deu dois passos muito rápido e era um cara que era pra ser lento era um primeiro volante lento velho o cara deu dois passos muito rápido chegou na bola me deu um carrinho cair de cara no chão ganhei uma bola e tinha um contra-ataque então o preparo físico é uma coisa é uma coisa absurda tipo é outro nível que que você vê por aí você não encontra ninguém na rua com com a potência a velocidade a agilidade desses caras porque o que vai ser legal é agora comparar esses caras com sei lá uma Europa porque tem alguns americanos ainda existe uma questão de mercado pra abrir mercado pra americano mas como esse canal também é meio pé quente meio louco assim eu falei com o André Chinachique quando ele tava no Colorado Rapids agora ele tá no Azerbaijão vamos ver como é que é porque de repente nessa vai que ele sobressai tanto a abrir mercado com o americano né sim não então eu tava trocando ideia com um amigo meu falando que que agora o Messi tá jogando nos Estados Unidos e o Messi faz os caras ele já fazia isso lá na Europa imagina aqui nos Estados Unidos mas eu vi no Twitter um cara falou não acho que foi o Felipe Neto no caso falando não agora que o Messi que eu comecei a acompanhar o nível dos caras é patético os caras não sabem chutar uma bola os caras não são os caras nunca viram uma bola na vida é ridículo não sei o que é porque você tá comparando com o Messi tá ligado tipo você tá comparando um cara top 2 da história com uns caras que o cara que é top 2 da história que já fazia o Sérgio Ramos parecer um um idiota então imagina com esses caras aqui mas também esses caras aqui faz a gente não fizeram a gente parecer idiota não vou falar assim mas os caras tem um nível muito acima do nosso então é tem muitos níveis nisso daí e vai ficando claro tipo quando tu põe o Messi pode jogar com esses caras quando tu põe cada MLS pra jogar com a gente da NPSL ou então NPSL pra jogar com sei lá uma divisão 3 ou um time ruim da UPSL tipo tem sempre tem um 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 bigger fish os caras falam aqui mas é engraçado porque nada nada criar essa visibilidade é importante uma coisa que eu acho que ainda falta muito é existe esse vício de um jeito de jogar nos Estados Unidos que acho que não aproveita o melhor dos caras esse é o ponto então ele é tão corrido ele é tão pressionado que o cara não consegue mostrar aquilo que ele de repente ele tem de melhor mas e aí você vê os times que são campeões são justamente os que conseguem tirar proveito disso mas 100% não na D1 é absurdo tipo tinha jogo a gente jogava com um negocinho com GPS no caso eu acho que tem uma foto aqui tinha jogo que eu corria 9 milhas 9 milhas 9 milhas aí você come e corre 50% a mais é então 9 milhas é mais do que se eu não me engano acho que eu lembro que eu fiz essa comparação na época foi em 2019 acho que o Kanté correu 12 quilômetros numa semifinal de Copa do Mundo tem cara que correm 14 também mas tipo sai com as câimbras até no cérebro assim né cara é um negócio mas é tipo é tão corrido é não dá 14, 15 quilômetros mas tipo é surreal mas é tão corrido que é desnecessário você corre muito errado porque sim e você não é ponta certo exato eu sou volante eu sou o primeiro volante exato então é uma correria que quando alguns treinadores se tocarem quando alguns clubes a entenderem até com essa chegada do Messi os caras estão vendo não precisa correr tanto não precisa é mas é mais eu brigo não brigava mas eu discutia com os meus treinadores direto falando nosso time na URU era bem qualidade tinha deixa eu ver acho que no time de Detroit tinha 9 internacionais alguma coisa do tipo então eu falava mano vamos jogar no 4-3-3 aqui rodar a bola bola no pé pós de bola e tal os caras não 4-4-2 vamos sair no contra-ataque e lá tipo eu eu gosto mais de jogar tipo cadenciando o jogo saindo jogando e tal lá eu era brigador eu dava carrinho até na é muito louco todo ano eu vejo os playoffs agora depois que o que Marshall ganhou pô não dá pra pensar no jogo você pega a bola já tem alguém tem o cangote assim cara coisa louca tanto que o gol sai de alguma falha porque não deu tempo de executar o mínimo não é loucura mas também em contrapartida quando você tá lá sempre tem dois lados da moeda quando você tá lá tu tenta meter esse essa essa calma essa essa pausa no jogo vem uns caras que nem eu falei os caras dão tanta ênfase pro físico vem uns mano uns africanos gigantescos de 2 metros e 10 forte e rápido você tá aqui querendo passar o pé em cima da bola o cara já vem roubar a bola e você tá correndo lá atrás dos caras contra-ataque e é um danso na cura então é complicado o jeito mais fácil é você se adaptar aos caras ao revés dos caras tendo que se adaptar não é você tem que você tem que você sempre tem que se adaptar a regra do local sim ao menos que você seja muito um mestre um mestre se você era tipo a marcha do Gabriel eles jogavam bonitinho aqui de pé em pé mas também é exceção é difícil encontrar mas é normal a partir do momento que tem mais intercâmbio principalmente esse esporte que reconhecidamente o melhor não é americano acho que ele vai se transformar aos poucos sim não já tá se transformando tipo que nem você falou pra entrar em divisão 1 hoje em dia é muito muito difícil você vir em dieta do Brasil diria eu quase honestamente quase impossível ao menos é esse ano eu vi anunciar aqui uns 4 se estourando e olha de lá ao menos que você tem passagem por clube tipo grande acho que a marcha tava pegando o cara do sub-17 do Botafogo com passagem da seleção eu vi uma parada assim tava pegando o cara tipo da base do Sevilla é tu vim de uma agência sei tipo de uma next MVP da vida direto pra uma D1 é que é o que é que você falou é o que sona bonito tem que vender o sonho mesmo e tal mas é uma chance se pode que eu tenha mais chance de jogar contra o Messi do que do que do cara cair direto do de uma agência de intercâmbio pro pra uma D1 hoje em dia o que também acho que se bobear se criar essa realidade pro cara que eu não tenho interação com esse pessoal mas se criar essa realidade talvez até chegasse mais fácil uma D1 que nem eu vejo quando eu falo com muito cara hoje em D1 outros lugares que acaba sendo campeão em vários níveis universitários quando o cara tem essa clareza que pô vou passar por um community college vou passar por uma divisão menor vou passar por uma outra pô acho que tendo clareza de repente você consegue absorver e aprender mais rápido ah não 100% tipo se tu quer chegar se tu quer chegar por exemplo numa Syracuse que nem o Felipe numa Kentucky que nem o Luca o jeito você tá no Brasil agora o jeito é você ir pra uma junior college comer a bola se preparar desde o Brasil se preparar muito bem comer a bola por dois anos e negociar bem que sim ter esse clareza que ao longo desses anos você vai climbing the ladder de pouquinho a pouquinho exatamente porque eu também é muito diferente o estilo de jogo e tal como a gente tá falando em quatro anos ou em dois anos você evolui muito você aprende muito você se adapta à cultura dos caras você se adapta ao estilo de jogo a tudo a viver fora do país ao inglês então eu acho que esse é o caminho mais hoje em dia é o caminho mais fácil com certeza mas você sente que mudou muito da época quando você chegou pra agora eu tava eu tenho uma relação muito boa com esse McCurdy que me trouxe e eu falo pra ele e ele toda hora ele me manda vídeo de brasileiro perguntando do Nigo no caso esse daí eu não perdoe esse cara até hoje ele me chamou lá na salinha dele pra mostrar vídeo tinha um volante titular do sub-20 do Santos sub-20 do Santos do Santos pra me substituir e ele não gostou do cara eu falei pra ele McCurdy esse cara jogou no sub-20 do Santos ele vai jogar em qualquer lugar aqui e ele não trouxe o cara então eu acho aí nisso levou a gente a trocar ideia eu acho que se fosse hoje em dia com o currículo que eu tinha que ele não me pegava que ele não me traria sim único e exclusivamente pelo fato de que eu não joguei em lugar nenhum que eu não tenho esse currículo brabo que os caras que eles trazem hoje que eles tem é, tá rolando combine tá rolando já coach de universidade fazendo esse recrutamento dentro de clube aqui no Brasil né cara tá um negócio assim não é loucura eu vi outro dia um moleque da base do Flamengo indo pra tipo um moleque titular da base do Flamengo indo pra direto pra uma pra uma D1 tipo é esse é esse o nível que os caras tão olhando então e é difícil você tá nesse nível você é tipo a nata da nata complicadíssimo agora pode ser bem interessante pra esses atletas né porque acaba complementando de certas formas como você falou o cara fica muito mais físico tem uma questão tática muito forte a gente pode não concordar da forma que um joga mas tem uma questão tática muito forte que é diferente do Brasil sim ainda essa combinação pode ser muito boa né cara acho que tendo alguns cases que nem o Gabriel alguns caras em abrir no mercado pô galera começa a abrir o olho né cara não eu diria que tipo se tu pode escolher entre ser um jogador profissional do Brasil tipo se é uma possibilidade pô eu acho que é o sonho de qualquer um assim ou de qualquer coisa mas sei lá você tá no na base de um time mas você tá malha é malha e meio pra ser dispensado eu não pensava duas vezes começaria a já encontrar um contato pros caras começarem a fazer esse meio de campo porque aí tu vai pros Estados Unidos e aí o que você tem mais 4 anos pra maturar pra aprender e aqui também os caras levam as coisas muito a sério então depois de jogo é sessão de vídeo tu faz sessão de vídeo tu faz é preparo físico tem um treinador lá que tá disponível todos os dias pra tu ir na academia os caras fazem um negócio muito bonitinho muito profissional então se você quer se tu tá disposto você evolui muito você cresce muito eu tô esperando pra ver quem do college vem jogar no Brasil é que o Dura que a realidade do Brasil se não for pra time grande é pra não receber salário é pra tomar calote é difícil mas eu tô esperando a hora de os clubes do Brasil começarem a olhar os caras aí e falar pô tem uma oportunidade boa que tem um monte de cara aí que são bons de bola que amadureceu apanhou aí tudo bem apanhou Estados Unidos é mais cara fora de casa sempre sofre então se virar outro idioma cultura tudo tem cara bom engraçado o que você falou eu também meio que conheço ele ele é muito amigo de amigo meu e sempre ele é meio que do meu bairro o Bava o André Chinachique trombei ele algumas vezes lá no Brasil eu tava esperando eu falei que eu entrevistei ele aqui quando tava no Rapids e agora foi pra então na primeira no caso ele jogou no time da nossa conferência nossos maiores rivais dentro eu tava esperando ele depois que ele foi o MVP acho que foi Young Player of the Year New Come of the Year da MLS eu tava esperando que ele ia se teria a possibilidade de alguma sondagem dele vir pra algum time do Brasil até porque se eu não me engano o pai dele acho que é cirurgia o maior vendedor de livro dos anos 90 né o pai dele então eu achava que ia ter alguma coisa que esse moleque também é sacanagem ele fazia acho que contra a minha universidade ele fez acho que seis gols em três jogos um negócio assim é, tá bom é, ele era do pequeninos né aqui na zona sul pequeninos aí eu não sei aí ele foi pra qual o nome da uma high school ele foi pra Monteverde Monteverde é e de lá ele foi pra Denver aí comi a bola na Denver e foi pro sei lá pra onde ele foi primeiro pro Rapid foi pro Colorado Rapids depois foi pro Charlotte FC isso e agora tá no Neft Baku vou tentar falar com ele de novo é, então não, legal ele é ele também todo mundo que que jogou contra ou jogou junto fala que ele é sensacional o croque da bola também é, então seria legal seria não logo, logo vai porque aos poucos o mercado tá usando mais da analytics tá estudando muita coisa tá vendo que pô sim tem gente boa em um monte de lugar então vamos começar a ver que tem um excedente de mão de obra boa nesse esporte aí que tá subaproveitado e que de repente tem um mundo atado exato e também pô alguém do alguém do tu oferece pra alguém dos Estados Unidos ir pro Brasil o nego vai nossa mas sem pensar você pode oferecer pô só vale alimentação os caras tão indo acabou de anunciar um jogador aí americano islandês acho mas que fez college ele tá indo pro serrano na terceira divisão carioca então é interessante vamos ver mas é tem muito cara muito bom aqui nos Estados Unidos nego pensa que não mas tem muita gente muito boa tem muita gente muito boa do mundo inteiro no caso é isso que choca muita gente quando eu mais falo com o cara e falo pô tão só trazendo japonês tão só pegando os caras sei lá tem do mundo inteiro é e tipo é muito da hora porque tu começa a aprender que do mesmo jeito que brasileiro tem um estilo de jogar um estilo fora de campo brasileiro é de longe mais cezenho mais divertido é os outros países também tem isso tipo nego você não pensa sobre então por exemplo eu joguei com com alguns caras espanhóis espanhol sempre é muito técnico muito técnico tu vai fazer um reduzido com espanhol tomara que você esteja no time dele porque se você está contra o cara não perde a bola é francês é muito físico e tipo tem esse quê de brasileiro assim que o cara pedala e faz a porra toda tal então tem tipo tu começa a aprender e você vai sei lá vai adicionar é um intercâmbio rico né cara é muito bom oi? é um puta intercâmbio é um negócio rico pra caramba bom demais você vem com cabeça aberta você aprende muito nossa demais tipo eu aprendi a falar espanhol porque na minha primeira universidade dois meus melhores amigos eram espanhóis então os moleques ficavam passando o tempo todos juntos eu tive também não é muito longe do português fui aprendendo interessante vamos acompanhando aposte na sorte aqui nesse canal aqui aqui tem cada história maluca então não é à toa que estamos falando aqui claro nem sempre acontece mas cara é impressionante como quem vai atrás acaba conseguindo muita coisa aqui no canal não sei como mas acontece primeiro de repente vários papos contigo aqui em Vim nossa com certeza assim que você está falando assim que eu assinar alguma coisinha primeiro o cara que eu vou voltar aqui no sim dá um toque sério tu gosta de contar a trajetória que nem falei com o Romulo assim porque eu achei o contato dele nem sei como né o canal estava surgindo está nas lias falas está metendo gol aí vai saber qual que é o terceiro papo com ele assim como cara tem cara que já está na terceira conversa que eu falei com ele ele estava em Singapura aí na segunda ele foi para a Austrália e na terceira ele tinha feito gol do título na Austrália tipo falei com o cara base do Flamengo cortado estava na quarta divisão na França em Portugal a segunda entrevista com ele ele é titular do Lille tem história muito louca aqui entendeu titular do Lille da França é então tem canal tem cada história muito louca é muito bom ah não excelente eu tomo essa palavra amém então seja muito bom para ti assim como parabéns pela conquista está realmente esperando histórias muito boas de brasileiros como foi a tua aqui agora e claro tendo notícia boa a gente faz um segundo papo fechou com certeza é um prazer é meu só trocar uma ideia falar um pouquinho aqui sobre sobre a minha vida minha experiência acho que curti bastante obrigado pela oportunidade eu que agradeço aproveita e descansa que essa rotina pelo menos até agora foi muito puxada deve simplificar um pouquinho agora acabar no torneio sim mas se a terra da oportunidade tem que correr atrás mesmo tem que correr atrás se prepara o físico é corre exato descanso quando estou morto agora tem que correr atrás obrigado até a próxima valeu Jorge beijos 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 beijos